No high aqui, 189.1 Tá um sem shield e muito na vida lá em cima, filho da puta Nossa, 109 na boca de Wigman Nossa, já era, Jesus Cristo do céu Não deu foi nada Mano, essa mulher tomou 189, 109 Nossa Ela foi vaporizada Não, mas foi, eu não acreditei não, velho, que acertou essa porra Falei, peraí, deixa eu ver se funciona Nada É, mas antes na iPad o bagulho 109, por quê? Ai, viu, nós Tá close 46, 46 31, 31 Então Boa 189 nesse Nossa senhora Nossa, que paulada, viado Essa mulher que deu nada Tá roxando dois Puxaram Puta que pariu 19, 19 lá em cima 83, 11 na vida, 25 na vida Esse daí que não chutou pra vocês Não vai matar os meus Não acredito, cara E eu não tenho a mira dourada Vai pro caralho, viu, mano O cara acertou uma termita em mim, velho A loba nem pra ele transportar Ficou parada aqui no topo Matei, acabou Aqui, ó Não vejo esse 66 nesse Vou rir O caos aqui tá quebrado, mano Na sua frente Boa Só tem aqui, ó Tá rilando Toma esse teco Otário Otário Mastiff branca Seu lixo Tira a cara Tem duas pessoas na vida Uma loba Dá um E uma outra mina Analisada a loba A Valky tá em cima Dois segundos pra revelar Revelados os dois De quatro na vida De quem? De quem caiu 45 na Valky Tomor E aí 41, 45 Down Arralha essa wig Pega o banner do brother Bara esse blood? Não, não Saiu da minha vista Bara ele Sem shield Grudou e se tacou Botei Clone Sim Ta tomando muito dano Sem shield mais um 81 na vida Tem 2 sem shield Daunei mais um Só tem mais um vivo Da uma recuada Swapei Tem mais um em cima É o ultimo É isso Nossa mano Que medo O importante É o que importa Eu acho que deveria sair um outro revolver É um que se atira e esta dando no céu O devolver Que usa balas de mercurio Sai o devolver Vai ser foda O que? O que? Nossa Meu Deus É foi boa Foi boa Se o Paulinho fosse o smith Agora você imagina né? Ia dar merda Essa piada é uma merda Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se é uma boss fight Nope Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Que porra Que porra foi essa cara? A porta voltando A porta voltando lá No começo do jogo tem uma porta que você volta E caralho E caralho Morreu? Correia o salto Não A gente ia descer mesmo Só que você caiu Agora você vai ter que subir e descer tudo de novo Cuidado Cuidado pra não cair Cadê você? Nossa O cara é louco demais Que merda Ah mano Nossa do nada o cara despencou Pô ta me fudendo com vida velho Mas ta bom ta bom ta tudo certo Correia que não é Apex isso aqui Não da pra me dropar os frascos de sangue Eu não tomaria dando de queda se fosse Apex Gente não ia voltar lá pra cima? Acho que você tem o melhor dos pontos Ressonância do sino Cara ta pelado De saia com revólver H 따 hehehe A cartez lê hehehe Ark Saia sem camisa Com um revólver Que cape um relogio de bolso na ponta Wow Frio O cara parecer né Jack Esperma Vai pra treta Soco e o fiery muh Hum hum O cara acabou de meter aquela Aô, o Jagger. Nossa, mano. Pesado. Pesado. Khausty, Jagger? Mano, sério. Essa skin tá foda, hein? Ó, tem que tentar aqui ainda. A Horizon muito louca, mano. Dose de loucura. Meu irmão, que evento que vocês estão vendo que eu com certeza vou fazer bosta se tem skin de Khausty? Não, eu acho que você pode fazer, entendeu? Ah, tá. Todas as skins é linda, mano. A Doctane é muito foda. Olha aí, você não precisa ver 2400. 2400. Ah, mano. Olha essa lifeline. Você viu que estão falando que o futuro do Fortnite vai ser sem construção? É, tem um modo, né? O quê? Do Fortnite? É, o futuro do Fortnite. Ah, sim. Pra fazer competitivo. É, rapaz. Não, competitivo não tem construção. É balaço. O cara demorou pra entender isso. Será que? Vai dar sim. Ah, não vou nem entrar. Melhor não. É, é muito triste. É muito triste isso, né? Nossa, senhor. Nossa, o cara não é um merda. Falei que eu fazia um merda. Nossa, meu irmão. Não dá, velho. Khausty que é o meu personagem favorito, cara. O cara é o meu mato. O cara já chegou como na rank de nova. Vai se fuder, mano. Manter na mão. Vai que eu acho que... É de MCA, sentilé ou MCA, eu tô. Muita porra. Você ouviu esse peidão? É Revenaldo, não é? Não sei, velho. Um Revenaldo meio... Só o ambiente. Sim. O mundo dos jogos é muito foda, né, velho? Pior que, tipo, faz sentido o seu som ambiente. Tá até no tiro pra lá, eu acho. Só que, tipo, do nada o som ambiente ele faz... O que? O mata, a árvore e a preda só tem no mata. Do nada ele faz... O cara do celular. O que? O que vocês estão falando, tio? Quebrou. É o que eu brisando. Não, do nada. Você, tipo, UAU. Correta. F***. Alguém vai pegar? Alguém vai pegar? Logicamente. Nossa, outra carabina. Também. Alguém. Alguém. Foi com essa porra essa da noite. É, vai. Sério, grudou na minha cabeça dessa merda. Não é melhor que um... Não é melhor, não. O UAU é mais da hora. Do nada. O UAU. Esse cara tá atravessando a barreira sônica. Tem. Três caras. Tem um bambuzo. Tem, sim. Atira. 57, 50, sem shield. 54 na vida de um. Boa. Era esse cara mesmo. Oi, família. Bom? Oi, família. Bom? 35 no shield. 12 no shield. 8 no shield. 12 na vida. 28 na vida. 28 na vida de novo. Pulante. Pedra. 58. Amobuzo. Tá sem shield, isso? Vou chegar voando. Não sei o que é de verdade, cara. Cadê ali, ó. 28 na vida de um. 70. Down. É de verdade. Abaão. Cheio de sal. Robô, gostosa. Olha como ela vem. Uou. Eu comecei a rachar o bico. Eu assisti um vídeo nosso, velho. No trampo hoje. Gigante vivo-morto. Ah, essa é paia. Metade dele tá morto já? Quase tomei hitkill. Esse cara faz... Esse cara consegue entrar num site que rastreia quantas pessoas estão jogando jogo online naquele momento, tá ligado? Esse portal rastreou uns horários que tinha mais gente jogando o BF4, que é de 2013, do que o 2142, mano. Teve um dia lá e um horário que os cara coisou, que os cara rastreou, que tinha 2 mil players, mano. No BF2142. Mas tem noção. No jogo, tipo, mundial, tem 2 mil players. E no BF4, naquele mesmo horário, tinha 22 mil. Só pode ter 2 mil e 42 players online ao mesmo tempo. Caraca, o cara tocou um, velho. Tem gente aqui. Sempre essa parada, mas é só fusão, cara. Tô contigo. Terra, porta. Direita. Quebrada morta, essa vadia. Vamo subir, vamo subir. Voem, corpos, voem. Ui, moço. Caridado, tá assim. Mulher de bengala com um silo. Travesti, fazendeiro. Oxi. Fazendeiro. Mulher de bengala com um silo. Vamo lá com o Jeka, vai. Tem, tem gente aqui. Uta, ulti, ulti, ulti. Tá ultado de raivente. Vamo pro UD, UD ulti. 70. Tem ulti já, né, UD? Tenho. Vem aqui atrás. Boa, boa. Nossa, esses quase tá pica. 126 down. Você não tem polante, Paulinho? Pega o pão e polante aqui, pai. Tá com polante? Tô, acho que chega. Deve, chega, chega. Vou vim pra cá. Então, downado lá embaixo. Boa lá, Ilda. Escorrega. Vem da casa. Acabou de entrar. Vem dessa casa. Em cima da casa, tem. Caustic. 28, tu tá da casa, tá finado. Tá um caustic. Equipe, 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 equipe. O Jeko todo, depois que todo mundo foi atropelado. O Jeko todo, depois que todo mundo foi atropelado, depois que todo mundo foi atropelado. O Jeko todo, depois que todo mundo foi atropelado, depois que todo mundo foi atropelado, depois que todo mundo foi atropelado.